E olha só, o DENARC está em operação hoje, diligências para o cumprimento de vários mandados judiciais. O nosso repórter Tony Black está ao vivo, tem informações, mas o Tony Black está posicionado, posicionou? Ô Black, vem pra cá, quais os detalhes a respeito dessa operação? São muitos mandados, quantos presos até o momento? É com você. Bom dia, minha preferida, isso acontece ao vivo. Nós estamos aqui com o delegado Samuel, está aqui o homem, chegando exatamente com prisões. Nós acabamos de ver ali, eu não sei se era o Brizola. Deu uma olhada assim, de repente, eu não sei se é o Brizola, mas quem vai confirmar se era o Brizola ou não, é exatamente o delegado Samuel. O delegado, o senhor está ao vivo, bom dia. Bom dia, bom dia. Essa ação que é de número 31, tem aí o cumprimento de 34 mandados de prisão na cidade de Teresina. É a maior operação feita há pelo menos cinco anos em volume de prisões, de mandados de prisão. Isso no que toca ao enfrentamento ao tráfico. Até agora, mais de 15 presos e as equipes seguindo e realizando cada vez mais prisões. Carros de luxo apreendidos, armas de fogo. E os mais variados crimes foram investigados nesse inquérito policial. Desde o tráfico de drogas, a questão da facção, e é importante frisar, as principais lideranças das duas principais facções, PCC e Bonde dos 40, na região da Santa Maria da Codipe, estão sendo presos na manhã de hoje. Lavagem de dinheiro, extorsão, planejamento de uma extorsão mediante sequestro, agiotagem, enfim, vários crimes que foram investigados nesse inquérito policial. Delegado, quantas prisões até o presente momento? Acabei de chegar da minha própria... Vai ter aquela contagem, né? Exato, mas há pelo menos 15 presos, sem nenhuma sombra de dúvida, até o presente momento. A gente espera aí chegar o mais próximo possível do cumprimento dos 34 mandados de prisão. A gente observa que há sempre um jornalista que chega primeiro, há sempre um policial que chega primeiro, há sempre um delegado que chega primeiro. Nós estamos querendo saber do senhor, na realidade, quantas prisões o senhor já fez até agora, depois que o senhor assumiu esse departamento importante da Polícia Civil? Nós temos que fazer a contagem, até ontem eram 126. Aí tem que ter um caderninho para estar anotando, né, delegado? Tem, todo dia tem uma nova. Delegado, e agora, essa missão de hoje, o senhor já está, claro, pensando, preparando a próxima, isso é inevitável. Vamos lá. Tá certo, então tem o delegado Samuel Silveira falando com a gente aí exatamente a respeito de mais uma operação. E nós estamos aí, portanto, exatamente falando com relação a essa missão da Polícia Civil do Estado do Piauí, com nada mais nada menos do que 15 prisões 3. E a qualquer momento a gente volta com mais informações. Aliás, eu tenho daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos trazer a prisão de um estuprador. Daqui a pouquinho eu vou chamar você, Maria, vou chamar você, Emanuel, vou chamar a minha preferida já já. Um de vocês três aí, fica atento aí, porque eu vou chamar, eu vou chamar para trazer informações. Volto com você, minha preferida. Volto com você, comando a lei que eu volto já já. Vou só me arrumar aqui. Combinado, viu, Black? Olha só, Black, eu fiquei sabendo que dentro dessa operação, a polícia efetuou a prisão de um indivíduo em específico. Apura aí que eu quero saber que indivíduo é esse, um indivíduo que já era procurado pela polícia, já tem um tempo, criminoso, perigoso. Apura daí que você volta. Você volta aqui dentro da nossa programação. Delegado, 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 peraí, delegado, delegado, está te ouvindo, três, pergunta ao delegado, pergunta ao delegado, três. Ô delegado, bom dia, senhor, muito obrigada. Falando aqui diretamente do Balanço Geral Manhã ao vivo da TV Antena 10, eu sei que tem um indivíduo em específico, bastante procurado pela polícia e que hoje o Denarque conseguiu colocar as mãos nele. Isso é verdade e que indivíduo é esse? Tem vários, né? Hoje foram, foram, são 34 mandados de prisão, então, assim, inúmeras pessoas conhecidas e procuradas foram presas hoje. Dentro desses aí, qual deles o senhor considera... Mas especificamente, você indaga. Dentro desses aí, qual deles o senhor considera o mais perigoso, delegado? São tantos, mas tem aqueles que a polícia já vinha dentro de uma investigação específica. Não, veja, hoje os principais líderes do PCC e do Bonde do 40 na região da Santa Maria foram presos. Em decorrência de uma investigação anterior, que a gente já havia sido, a gente já vinha fazendo, fortalecemos aqui no Denarque o que resultou no engrandecimento dessa investigação, chegando a 34 mandados de prisão. Então, destacar um ou outro indivíduo seria injusto, considerando que todos eles, ou pelo menos um grande número deles, exerciam um papel relevante em cada facção que eram vinculados. É claro que existe um ou outro que, por ser empresário, por ser investigado pela lavagem, a questão da agiotagem vinculada a essa questão das facções, acaba, de alguma sorte, dando aí uma repercussão maior. Mas isso faz parte do contexto da investigação. Qualquer novidade, a gente está ao vivo, você pode acionar aí o nosso repórter Tony Blank. Obrigada pelos detalhes. Tá aí, gente, detalhes dessa operação. É mais uma operação, mega-operação, realizada pelo Denarque. Você observa, né? A cada prisão, a polícia consegue chegar em outros perfis. E você viu que líderes de uma facção criminosa foram presos. Líderes importantes que atuavam de forma predominante e foram presos. Com isso, cresce o número de mandados judiciais da polícia a serem cumpridos. E o resultado dessa operação está aí, está na rua, em toda a capital. São vários perfis. A gente costuma falar desses perfis pela gravidade da ficha criminal desses indivíduos. E quando aqueles que têm uma bagagem especial são presos, a gente dá uma atenção maior. A gente precisa noticiar que esses indivíduos foram tirados de circulação. E acompanhar. A gente não quer ver eles em circulação. A gente quer ver eles presos. Por isso que a polícia está nas ruas. E hoje o Denarque está ampliando lá as suas atuações. Não é só mais o tráfico de drogas. Tem outros crimes. São indivíduos que acumulam diversos crimes. E a polícia está em cima. O Tony Black está lá ao vivo. Daqui a pouco ele volta com mais detalhes dessa operação para a gente.